Pessoal, isso aqui é o Instituto Federal Fluminense Itaperuna. Vocês precisam ver a estrutura, a educação pública de qualidade. Agora, isso aqui foi uma decisão política do presidente Lula. Só existiam 140 escolas técnicas no país. O Lula e a Dilma fizeram 504, mais do que em toda a história, e transformaram em IFES, também tem ensino superior. Isso aqui mostra que esse é o caminho, a educação pública. Interiorizando, nós estamos em Itaperuna, Noroeste Fluminense. Eu já visitei o IFES também de Pádua, também do Noroeste Fluminense. O de Bom Jesus. Então, isso aqui é a transformação. A transformação vem com a educação pública. 1.200 alunos. Então, aqui nós temos vida, nós temos energia. Vem os jovens abraçando essa janela de oportunidade que foi criada pelo nosso governo, pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma. Isso mostra que governar é também propiciar oportunidade à nossa juventude. Aqui em Itaperuna, que é uma cidade do interior do Rio, numa região que é pobre, a gente sabe o quanto faz diferença um instituto como esse. Então, a gente quer ressaltar essa luta pelo Instituto Federal. Afinal, a gente tem aqui casos de alunos que são os primeiros da família a ingressar no curso superior. Então, a gente vê a importância de ter uma instituição como essa no interior do país. Essa interiorização realmente dos institutos federais vieram propiciar, dar uma nova vida para os estudantes do interior que não podiam financeiramente sair daqui para estudar nos grandes centros.